Fala galera conectada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, você está no canal Barban Tech, eu sou o Barban e hoje eu estou trazendo aqui as possíveis causas do aplicativo que não instalam no seu celular Eu vou esclarecer de uma vez por todas o porquê que isso pode ter acontecido Antes de mais nada, se você quer mais vídeos assim, conecta o seu dedão aí no joinha debaixo do vídeo É simples, fácil e você me ajuda demais Quer ver vídeo novo? Passa toda quarta aqui às 18 horas na nossa série de rumo instalado E sábado e domingo às 9 horas da manhã E caso você tenha dúvidas, tenha algum problema com o seu celular, com o seu computador ou aplicativo em geral Já se inscreve aí no canal Pergunte ao Barban que eu vou estar esclarecendo todas as dúvidas Uma dúvida por vídeo para assim a gente ter assunto para vários vídeos lá Então se inscreve no canal Pergunte ao Barban, link aí na descrição do vídeo Vamos começar com a possibilidade número 1 O aplicativo não é compatível com o hardware do seu celular Quando é assim Barban com o hardware? Com o seu celular, de maneira geral Isso leva muito em consideração a GPU, processador e memória RAM Principalmente aí o Call of Duty, ele leva muito em consideração a GPU Mali, Adreno, PowerVR, Tegra e outras que eu não conheço E a quantidade de memória RAM No caso, a maioria dos aparelhos que rodam, por exemplo, o COG Mobile É o PowerVR e Adreno Com mínimo 2 GB de memória RAM Já é o suficiente para você atender os requisitos mínimos Então se você não tiver os requisitos mínimos Nem o IAPK você vai conseguir instalar Que é, por exemplo, o caso do Fortnite É por isso que, por mais que você tente baixar aplicativos Que sejam, os APKs que sejam modificados Ele não vai rodar, beleza? Então é isso mesmo O motivo número 2 Você tem, por exemplo, mais de um jogo instalado Por exemplo, dois jogos da Gameloft Que os jogos da Gameloft são campeão nesse tipo de coisa Inclusive, eu ensinei dois métodos Tem um aqui no card e outro na tela Afinal, se eu não esquecer, me perdoe de colocar outro vídeo Beleza? Tá na descrição do vídeo também para facilitar Fica mais fácil assim, beleza? Bom, motivo número 3 O jogo em questão não é compatível com a versão mais recente do Android Até a data que eu gravei esse vídeo Muitos jogos não rodam na versão 9.0 Que dirá no 10 Os aplicativos ainda estão sendo atualizados Para o Android 8.0 Para você ter uma noção Bom, galera Eu espero que vocês tenham esclarecido Se eu esclareci suas dúvidas Quer que eu esclareça mais dúvidas sobre essa Já se inscreve no canal Pergunte ao Barbã Mande sua pergunta lá no comentário Beleza? Muito obrigado por sua visualização E até a próxima Tchau